Vem cá dançar Este sona bem qualquer mulher Só para nós dois As minutas que tantam Pois eu deixo a frente de hoje Não complica, levanta-me Agora tá a xingui A xinguiu é xingai aquei Se tu já comesta, nós está aqui Ai, ai, avisa o que chega Não é isto, arei Ai, ai, o som da punha Não pode parar, arei A banda de margem Não pode acabar, arei Ai, ai, tu é o we Eu xingui a ti Moço xingui a ti Vai dançar, eu xingui a ti Ai, ai, tu é o we Eu xingui a ti Moço xingui a ti Vai dançar, eu xingui a ti Ainda por cima Da este ponto de uma bolacha A boca do deserto Moço fica esperto Segura, não larga Gosta, vai me abana Gosta e não vê o toque Pois é, ai, ai, avisa o DJ Pra não deixar, arei Ai, ai, o som da punha Não pode parar, arei A banda de margem Não pode acabar, arei Ai, ai, tu é o we Eu xingui a ti Moço xingui a ti Vai dançar, eu xingui a ti Ai, ai, tu é o we Eu xingui a ti Moço xingui a ti Vai dançar, eu xingui a ti Ai, 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 o we Moço xingui a ti Vai dançar, eu xingui a ti Ai, ai, o we Moço xingui a ti Vai dançar, eu xingui a ti Ai, ai, o we Eu xingui a ti Moço xingui a ti O que você quer dizer? Mostra, eu já vi aqui Pra dançar, eu já vi aqui